Atualização do caso de hoje, daquela senhora que morreu dentro de uma clínica. A vigilância sanitária interditou a clínica de repouso, onde uma idosa morreu afogada na piscina. A clínica fica na rua Tenente Catão Roxo, no bairro Monte Alegre, em Ribeirão Preto. Hoje de manhã eu estive lá para acompanhar esse caso. Dê um bafão tremendo, põe a reportagem no ar, vai lá. E nós viemos até aqui, nessa clínica, nessa casa de repouso, na Catão Roxo, aqui em Ribeirão Preto, zona oeste da cidade. Uma história triste, né? Porque, segundo consta no boletim de ocorrência, uma idosa de 81 anos com Alzheimer acabou entrando numa piscina por volta de 3 horas da tarde. E só depois de 3 horas ela foi resgatada. Foi nessa clínica de recuperação que a gente está mostrando para vocês. A clínica está, segundo o que consta no boletim de ocorrência, são duas casas. Uma parte regularizada e a outra está em regularização, segundo o que consta no boletim de ocorrência. O que acontece nessa história? A polícia ainda veio até aqui, colheu informações das pessoas, o SAMU também veio. Há câmeras de segurança que, segundo informações, já foram passadas para a polícia. E que todo o procedimento para tentar resgatar essa senhora, reanimar essa senhora, segundo o que consta, foi feito. Mas, infelizmente, não foi possível. Nós estávamos fazendo até uma participação aqui para o balanço geral. Momento, então, em que o administrador dessa clínica, bastante alterado, começou a discutir com a gente. Olha só. Nós estamos educadamente aqui contando uma história, segundo o boletim de ocorrência, a polícia que foi aqui. Perícia, você está vendo que tem imprensa chegando aqui. Não, acontece. A gente sabe disso. Agora, o que o senhor quer fazer? Se eu? Olha. Se eu for a família, você respeitaria a luta? Você não está respeitando. Uma falta de princípio ético da sua parte. Então, eu estou em imprensa. Vocês estão em luta. Sabe o que é luto? Eu respeito, por favor. É isso. É isso o relato dele. Falando de luta e tal. Mais uma vez, eu vou deixar claro. A gente sabe o que aconteceu. Mas ele precisa entender que a polícia precisa investigar por que a senhora ficou três horas dentro, então, de uma piscina com Alzheimer e não viram. Não viram a pessoa. Mas deixa eu perguntar assim. Falaram que ficavam três horas dentro da piscina. Deixa eu te falar uma coisa. Você não tem respeito, não? Você não tem pergunta só. Mas terceiro... Deixa eu te falar uma coisa. Três horas? Três horas dentro de uma piscina? Ô, lá que é o 171, cara. Mas é o que consta no boletim de ocorrência. Indículo, cara. Olha isso, ó. Tá vendo? Indículo. Por quê? Você não é homem. Você é menininho. Isso. Olha aí, ó. Tá vendo? É isso. Quando a imprensa vem mostrar essas coisas, as pessoas reagem dessa maneira. Nós estamos falando, de acordo com o boletim de ocorrência, de forma oficial, né? É. E depois de toda essa confusão, nós continuamos aqui, exatamente para fazer essa reportagem e tentar conversar com algumas das pessoas da clínica. Bom, o administrador depois saiu e conversou um pouco mais calmo com a gente, chegou a pedir um pouco de desculpas, porque estava bastante alterado diante de uma situação que estava mexendo bastante, não só com ele, com a família que administra aqui a casa de repouso. E ele, então, decidiu conversar com a nossa equipe para explicar o que realmente aconteceu naquele momento em que essa idosa de 81 anos caiu dentro da piscina. Olha o que ele falou. Ela passeia pela casa, a casa são 1.500 metros, 1.200 metros quadrados, que ela tem toda liberdade de andar, se posicionar. O que ocorreu com ela é que ela tem assim, ela acha que no momento do Alzheimer e da agitação à tarde, ela estava na casa dela. Foi um descuido que ela achou que era piso, ela abriu a porta e passou dentro da parte, que é ao fundo, e tinha piscina. Aí foi o que aconteceu. Mas aí nós prestamos socorro, fizemos tudo, massagiamos tudo, chamamos o SAMU, chamamos a polícia. Nós colocamos a resolver a questão e nós estamos assim, estamos abalados pela situação. Então, assim, hoje estamos sem chão e agora vou melhorar a questão da segurança, né? O que eu vou ter que fazer? Desativar a piscina, tampar ela e acabou o problema. Vamos ter que fazer isso. E já começamos a tomar atitude já. É uma tremenda fatalidade, né? Mas que certamente será alvo de uma investigação da polícia civil. O que a gente tem para atualizar desse caso é que o corpo da idosa passou pelo Instituto Médico Legal, pelo IML, já foi liberado e agora será velado no cemitério Bom Pastor, aqui em Ribeirão Preto. Infelizmente, uma história bastante triste que aconteceu nessa clínica aqui na Zona Oeste da cidade de Ribeirão Preto. Pois é, gente, o que eu quero deixar claro é o seguinte. Ele está bastante alterado diante da situação que aconteceu. É óbvio, né? Uma clínica, 10 anos em que estava operando, de repente acontece essa situação em que a idosa anda de um lugar para outro, com Alzheimer avançado, é assim que ele me explicou, enfim, e a idosa acabou caindo dentro dessa piscina. Aconteceu. Não tem como negar esse fato, né? E o que a polícia vai investigar agora, e é isso que é o mais complicado dessa história, é assim, você não tem funcionários no local, o problema é que demorou 3 horas para se identificar essa idosa. 3 horas, gente. É aí que a coisa pega, você entende? Agora, as justificativas que ele deu de que a clínica está há 10 anos atuando, que fazem com amor e coração, ok. Eu não vou nem duvidar disso, nem tenho competência para isso. O que infelizmente vira caso de polícia é essa situação, né? Porque como é que, por exemplo, uma senhora com Alzheimer, com um caso tão grave como esse, some? Os funcionários deviam alinhar em determinado momento, né? Seja um minuto, dois, três, cinco minutos depois, olha, onde que está a senhora? Porque se ela anda para um lado, para outro, não vai ver, né? E aí, de repente, você não vê, não vê, você vai descobrir 3 horas depois de que tinha muito tempo, vocês concordam? E é isso que é complicado nessa reportagem. Então, assim, o momento que esse administrador foi, ele perdeu a cabeça e ficou, sabe, xingando a nossa equipe, insultando, eu vou desconsiderar, sabe por quê? Enfim, faz parte, né? Eu não vou perder o meu senso aqui de uma pessoa que está descontrolada por uma situação que ele está com problema, não eu. Nós estamos lá relatando e fazendo o nosso trabalho. Infelizmente, ele vai ter que responder por isso. E parece que a coisa pegou para o lado dele ali, porque a clínica, pelo visto, a prefeitura fechou, né? Essa informação que a prefeitura passou para a gente hoje à tarde. Nós procuramos a família da idosa, mas a idosa não quis falar. A família da idosa não quis falar sobre o ocorrido e, de acordo com a Secretaria da Saúde de Ribeirão Preto, a instituição que abriga os idosos não está regularizada junto à vigilância sanitária. E foi realizada uma inspeção hoje e a vigilância constatou que não há empresa constituída no local. Foi lavrado o auto de infração e o respectivo termo de interdição cautelar para que o responsável encaminhe aí os idosos para as famílias ou outra instituição licenciada pelo órgão. Nós procuramos novamente o Kleber, mas ele não foi encontrado ali para comentar essa interdição. Quando eu estava falando com ele, no momento que ele estava mais calmo, ele me disse que ele tem uma parente, uma advogada, enfim. O Kleber, a situação é o seguinte, coloca a sua advogada para explicar para a gente, de forma mais fácil ou técnica ou jurídica, qual que é o seu procedimento para poder fazer a partir de agora. Porque, sabe, e além de tudo, vocês vão ter que responder, né, pela morte da idosa, o que realmente aconteceu, então. Enfim, nós estamos abertos, a Cidade Alerta está aberta a uma situação, está aberta a vocês se posicionarem. Em nenhum momento nós noticiamos algo que não foi verdade, muito pelo contrário, baseado e embasado em documento oficial e relatado por profissionais da polícia, perícia, ou perícia não, no caso, o SAMU, médicos, enfim, que prestaram depoimento no boletim de ocorrência, você também prestou depoimento no boletim de ocorrência, então, assim, estamos trabalhando com informações que vocês mesmos passaram, né? E agora resta acompanhar como é que vai ser o andamento dessa investigação. Mais uma vez eu repito, a Cidade Alerta está aberta e lamenta profundamente a morte de uma idosa que ficou três horas dentro de uma piscina sem que ninguém visse. Vocês cuidam bem? Não duvido, gente, pode ser que sim, mas que houve um descuido tremendo de não sentir a falta da idosa em três horas, isso não há o que questionar, né? Infelizmente é uma coisa bem complicada e bem triste, né? Por mais que vocês tenham feito todos os procedimentos de reanimação, mas três horas depois, infelizmente, não tem o que fazer, né? Então, estamos abertos aqui a qualquer posicionamento de vocês. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.